Olá pessoal, estamos aqui ainda no Paraguai e hoje eu vou mostrar para vocês um dos representantes da KF que tem aqui no Paraguai e de outros equipamentos também, mas é o único que é exclusivo KF na região do Paraguai então assim, no país inteiro eles tem exclusividade da distribuição dos produtos KF e Polofaca Atria que vem lá do Rio Grande do Sul também, então fica comigo nesse vídeo de hoje para vocês acompanhar um pouco desses produtos que eles tem hoje na Pluvipar, tá pessoal? Então bora para o vídeo Chegando aqui no stand, né? De boa, dando uma olhada na feira e ó, aqui a gente já tem aí uma KF 11 de 45, tá? Essa aqui é uma plantadeira mais comum, rígida então vocês conseguem ver aí, né? Que ela não tem articulação, né? É uma plantadeira de 11 linhas, uma plantadeira boa para manobras também, né? Áreas menores, catar as biqueiras, né? Catar terreno mais quebrado a gente consegue ver, né? Também que tem esse produto disponível aí, tá? Ó, a parte da pipoqueira, né? Onde tem a distribuição de semente uma coisa legal que é a caixa suspensa, né? Então você consegue abastecer a sua caixa suspensa e alimentar aí, no caso aqui, 5 linhas 6 linhas aqui, né? E lá 5 linhas, tá? Então ela é dividida desse jeito Tem a opção, tá pessoal, de vocês estarem utilizando igual aquela outra que está do lado de lá Dá para utilizar o sistema titânio também embaixo, se quiser, né? Isso aí é opcional Essa daqui está sem o titânio, só com o sistema de distribuição da KF, tá? A pantografia dela também é muito reforçada E é um negócio top, né? Então, pessoal, ó Para você que está aqui no Paraguai, é uma plantadeira boa também, pessoal De utilizar pela fácil manutenção dela, tá? É uma plantadeira que... Que tudo muito acessível, né? Então a distribuição de peso, né, pessoal, também, né? Então assim, na 11 linhas você tem dois rodados duplos, né? Para distribuição de peso, isso é bom para não dar problema na hora de deslocamento do equipamento, né? A hora que você tiver que erguer E tá, uma das plantadeiras, essa é a Monarca, né? Da KF Aqui tem outra também KF Essa daqui é a articulada, a Hyper Plus S Essa já tem, pessoal, sistema titânio, tá? Caixa suspensa também Só que essa aqui já é articulada, tá? E então ela já tem articulação Aqui a gente já vai encontrar aí 15 linhas aqui de 45 nessa, né? Plantadeira excelente para estar plantando também, né? Suas áreas que tem mais dobradas, né? Que você consegue ter uma melhor uniformidade, né? No plantio Pessoal, distribuição de peso Essa aqui tem quatro rodados duplos, tá? Então assim, ela é 15 linhas Mas a distribuição é muito melhor Né? De peso, né? E outra, ela também é bem reforçada Então ela precisa ter essa distribuição de peso melhor, tá? Para não ter problema de afundar, né? E acabar te complicando aí na hora do transporte também Pessoal, aqui na Pluvipar, além das plantadeiras KF Eles têm também equipamento São José, tá? Então assim, eles são representantes Eles têm loja aqui em Santa Rita, né? E têm também em outras cidades do Paraguai E eles representam a São José, né? Num geral, com todos o portfólio dela Ó, vocês podem ver lá, ó Tá Jacto, né? São José, KF, né? E agora eles têm esse lançamento aqui, ó Que é... Pessoal, aqui então tem um rolo-faca Atria, tá? Então, um rolo-faca bem reforçado, ó Bem legal, né? Você vê o sistema de articulação dele, ó Top E auto-transporte também, né? Você consegue ver do lado de lá, né? Você dobra ele para dentro Né? Dobra essa parte aqui também para dentro E aí você fica com um rolo-faca estreitinho, né? Para você poder estar trabalhando, né? Então, você vai ter um diâmetro aqui Você vai ter um diâmetro aqui Mais ou menos aí de uns 3 metros, né? Vamos dar uma olhada aqui na tarjeta dele Aqui não tem piso Mas tem em 2022 Fabricação FA 7000, tá? Esse aqui ele tem 7 metros de rolagem Muito bacana E uma das coisas que a Pluvipar também é, pessoal É representante exclusivo dessa marca, né? Que é a Atria De rolo-facas aqui no Paraguai, tá? Então, se você está procurando um rolo-faca aqui no Paraguai Né? Tem uma opção muito boa aqui para vocês Pessoal, além de rolo-faca também, a Pluvipar Eles têm sistema de inoculação, né? Da ProSoy Eficaz 350 O que mais? Aqui nós temos semeadeiras, né? Então, inclusive vai uma dessa daqui Vai lá para a gente fazer teste agora Que é essa aqui, a 35 linhas Essa aqui é 29, tá? Então, é essa aqui que vai para a gente Olha o tamanzão da bicha O pneu é igual da Momento, tá? Pneuzão da bicha é bruto mesmo Muito legal Sistema de marcação de linha As caixinhas de marcha são bem facinho, né? De você estar organizando a dosagem, né? Tanto aqui na semeadeira, pessoal Como lá na plantadeira também, tá? Você consegue ver aqui, ó Aqui, ó Mexe aqui Já coloca no número certinho que você quer Então, muito legal isso daqui Ó, tá a tabelinha Já tá tudo certinho aqui, ó É que eu nunca mexi aqui não, né? Mas Vamos ver, ó Puxa pra cá E eu acho que corre ela, né? É que eu tô com a mão segurando o celular Aí você engata a marcha que você quer ali, ó Pela numeração Tudo certinho E aí Ela vai calibrar, né? A quantidade de semente por hectare, tá? No caso aqui da Da semeadeira E lá na plantadeira, pessoal Também É a mesma coisa, tá? Então você vai ter o mesmo Facilidade que você tem na semeadeira Você tem as caixas de marcha lá Tanto pro adubo Quanto pra semente No caso das semeadeiras, pessoal Também é a mesma coisa, tá? Adubo e semente Então você regula as duas ali Do jeito que você precisar, né? Pra que você tenha uma eficiência aí no seu plantio Que você possa, né? Fazer o plantio do jeitinho que você quer Olha, são representantes jacto também Então aqui já tem um até Tá vendido já Né? Que é o... É o... É o... É o... É o Uniport 2.500 Né? 2.500 litros Então é o 2530 Jacto A gente também nem precisa falar em pulverização, né, pessoal? Então vocês vão Encontrar aqui na Pluvipar também, tá? Pessoal, gente boa aqui Deixou gravar Tranquilamente por aí Eu tô mandando O pessoal tá começando a chegar na feira agora Pessoal, vocês acompanharam aí um pouquinho, né? Do stand da Pluvipar, né? Aqui no Paraguai Diretamente da feira Expo Santa Rita Né? Uma coisa que a gente vê muito aqui, pessoal É que a gente parece que tá no Paraná, tá? A partir do momento que você passa ali, né? A divisa Você consegue ver, né? Que o pessoal aqui é praticamente 90% brasileiro também, né? Vem de vários estados ali do Brasil Mas pessoal, né? Mais do sul, né? Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul E pessoal muito agrícola É isso que eu queria dizer, né? Então a gente se sente praticamente em casa aqui, né? E se você estiver por aqui Chega na Pluvipar, né? Pra você conhecer essa gama de equipamentos Que eu mostrei pra vocês aqui hoje, né? Na parte de plantadeiras aí com AKF Semeadeiras, né? Distribuidores a lanço Tanto na São José também Com grades, vagões, granelheiros Carretas basculantes Então tem uma diversa gama, né? De produtos E produtos jacto também Que vocês sabem aqui é consolidado no mercado Então A empresa que atende você aqui no Paraná Com toda essa gama de produtos É a Pluvipar, tá? Vamos ver E aí Música E é isso aí senhores, mais um vídeo para vocês diretamente da Expo Santa Rita no Paraguai Você vai procurar por produtos no Paraguai, pessoal, da KF, da São José, da Átria, da Jacto Você pode entrar em contato ou procurar a revenda mais próxima da Pluvipar Valeu, até o próximo vídeo